Uma família de jornalistas e empresários que iniciou seu império em 1925 e se estende até os dias de hoje, passando por momentos turbulentos como as sequelas da Segunda Guerra Mundial e o militarismo no Brasil. No vídeo de hoje falaremos sobre a família Marinho, que não só mudou a história da televisão com a Rede Globo, mas também a história do país. E aí pessoal, beleza? Meu nome é Bruno Fabio, esse é o Planeta Novo e se você ainda não é inscrito no canal, vai se inscrever agora e deixar o seu like para ajudar a gente. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a família Marinho e principalmente focar no Sr. Roberto, conhecido também como Dr. Roberto Marinho, certo? Grande. É uma das pessoas mais influentes da história do país e até quem não gosta dele fala isso. Então a gente vai falar sobre toda essa trajetória que é bem polêmica, certo? E a gente vai voltar lá, lá, no início do século passado para contar a história. Hoje por trás das câmeras eu tenho aqui o Digo Blackson e é ele quem vai dar a meta de likes para a gente falar da Globo, dos plim-plim aí, Digo Blackson. Eu quero 28.850, mano. 28.850 likes então e vamos contar essa história. O Império da Família Marinho foi iniciado por Irineu Marinho Coelho de Barros, nascido em 19 de julho de 1876 na cidade de Niterói, no Rio de Janeiro. Desde cedo, sempre foi um aluno muito aplicado. Em 1891, ingressou no colégio de William Candid, onde fundou o Grêmio Literário Silvio Romero e também os dois jornais, A Pena e O Ensaio. No ano seguinte, transferiu-se para o Liceu de Humanidade de Niterói e foi onde começou a escrever regularmente para o jornal O Fluminense. Após a revolta da armada que aconteceu entre 1893 e 1894, ele foi morar no Rio de Janeiro e conseguiu emprego no Diário de Notícias de Rui Barbosa, onde trabalhava como revisor do jornal e por lá foi pingando de função em função, desde repórter até diretor. Em 1923, casou-se com a filha de italianos Francisca Pisani, a dona Chica, e tiveram seis filhos, Roberto, Heloísa, Ricardo, Hilda, Helena, que faleceu com um ano e três meses devido a uma pneumonia, e Rogério. Irineu trabalhava duramente para sustentar e educar seus filhos com jornadas de até 15 horas diárias. Trabalhava no prestigiado jornal A Notícia e tinha como colegas Artur Azevedo e Olavo Bilac. Em 1925, Irineu funda seu próprio veículo de comunicação, chamado de Jornal O Globo, e o primeiro número circula em 29 de julho daquele ano. Então, o pai do Roberto Marinho, o seu Irineu, tinha criado o jornal O Globo, e depois de criar o jornal O Globo, em um mês, ele acabou falecendo. Ele teve um ataque cardíaco no banheiro da própria casa. Então, na época, o jornal O Globo iria para o Roberto Marinho, mas existia um sócio dele que ainda estava vivo e o Roberto não se sentia preparado para administrar a empresa. Então, ele passou a resposta para o Euclides de Matos, que em 1931 também faleceu. Então, não teve jeito e, dali em diante, ele foi obrigado a tocar o Jornal O Globo. E tinha uma diferença muito grande do Roberto Marinho para o Irineu. Qual que era a diferença? O Roberto era muito aguçado na questão de crescer o negócio, de ser um empreendedor mesmo, entendeu? Então, talvez ele não tivesse tanto aquela veia jornalística quanto o pai, mas ele percebia quem tinha e trazia as melhores pessoas para perto dele e sabia como tumultuar, sabia como ser aquele que tinha a maior audiência, sabia como chamar atenção e sabia como pegar esse dinheiro que ele conseguia ali com o Jornal O Globo e fazia ele ficar cada vez maior. Então, ele transformou o Jornal O Globo. Apesar dele ser um cara que já herdou coisas, não era uma pessoa, estava longe de ser uma pessoa pobre, né? O Jornal O Globo não era nem perto do que é hoje toda a estrutura da Globo. Hoje a Globo tem o jornal, a rádio, o canal de TV, vários canais de TV. São mais de 30 canais de TV que a Globo tem. Nossa, imagina. Então, tipo assim, o cara realmente saiu de um lugar que não era o zero, mas criou muita coisa. E desde o início, quando ele entrou ali em 1931, ele sempre teve que lidar com política. Política sempre foi uma pauta muito forte desses jornais e ele foi um cara que tinha interesse em falar e tinha interesse em se posicionar. Ou seja, ele mostrava aquele que ele acreditava ser o melhor candidato e ia contra aquele que ele achava que não devia ser presidente ou não devia ser de qualquer cargo, certo? Então, na Revolução de 1930, que foi uma revolução que foi apoiada por Minas Gerais, Paraíba e Rio Grande do Sul, que foi uma revolução contra a eleição do Júlio Prestes. O Júlio Prestes foi eleito e alegaram que tinha sido de forma fraudosa, né? Tipo, tinha fraudado os votos para poder ser eleito. Então, foi dada ali uma espécie de golpe. E quando se fala golpe, até quando se fala do golpe de 64, muita gente fala assim, não é golpe. Cara, é golpe, tá ligado? Tipo assim, você pode concordar com o golpe. Eu vou dar um exemplo bem claro. Você não gosta muito do que o Bolsonaro está fazendo aí. Você, então, pensa assim, putz, seria da hora, hein, se o exército entrasse e tomasse o poder e derrubasse ele. Da mesma forma, ia ser um golpe, entendeu? Por mais que você concordasse. Você pode concordar com o golpe, você pode falar até, putz, estava na hora realmente de derrubar esse governo. Mas é um golpe, porque você termina um governo antes de dar a hora certa, ou então você nem permite que ele comece, como foi no caso do Júlio Prestes. E a chapa daquela época era a Aliança Liberal, que era formada por Getúlio Vargas e João Pessoa, que é um nome que hoje é capital, inclusive. Então, nessa época, ele apoiou o Getúlio Vargas, e essa história dele com o Getúlio Vargas é muito importante, porque talvez a TV Globo só exista hoje por conta do que ele aprendeu com o Getúlio Vargas. No início, como eu falei, ele apoiou o Getúlio, só que o Getúlio foi cada vez ficando mais ditatorial, obviamente, porque era uma ditadura, o cara entrou no poder e não saía do poder de jeito nenhum. E quando ele criou uma aliança entre os alemães e brasileiros durante a Segunda Guerra Mundial, o Roberto Marim começou a se posicionar sempre contra o Getúlio Vargas. Mas uma coisa que é importante a gente falar aqui é que o jornal O Globo não foi o que deixou o Roberto Marim rico. Na verdade, o que deixou ele rico foram duas coisas. Um, investimento em edifícios e imóveis. Então, ele comprava casa, prédio, fazenda. Tanto que tem vídeo na internet mostrando as fazendas dele. São fazendas que fica o helicóptero passando meia hora em cima e ainda está passando. Meu Deus, uma China. É um negócio que é absurdo o tamanho das fazendas que eles têm hoje em dia. Então, durante a década de 30 e de 40, ele foi fazendo esses investimentos. E logo, ele conseguiu um super retorno. Com esse super retorno, ele comprou as primeiras antenas de transmissões. E no dia 2 de dezembro de 1944, ele inaugurou a primeira rádio dele, a Rádio Globo. Também tinha o mesmo nome do jornal, que inclusive foi uma boa ideia dele manter o mesmo nome. Porque hoje a gente tem até aquela frase, né? Padrão Globo de Produções. É verdade. E além desses imóveis, ele também fez dinheiro com o quê? Com o gibi. Olha que doideira. Na época, lá antigamente, os gibis foram muito popularizados. De várias formas, tá? Eles eram utilizados até na política. Se vocês forem ver, por exemplo, o Capitão América. Eu não sei se é a primeira HQ do Capitão América ou se é uma das primeiras. Mas, se eu não me engano, é a primeira. Ele enfrenta o hit, tá ligado? Ah, é verdade. Tá ligado? Então, tipo, era uma forma de mostrar um super herói que, na verdade, era um soldado. Você entende? Então, incentivava as pessoas a irem pra guerra. Então, o gibi já estava sendo utilizado como um meio de comunicar com as pessoas. E o governo do Brasil, na época, tinha muito medo que as crianças e as pessoas se tornassem violentas por conta da violência dos gibis. Só pra vocês terem uma ideia, durante a década de 60, o Brasil vendeu cerca de 240 milhões de cópias de gibis por ano. Nossa! Cara, era um negócio, assim, que era surreal. Era muita grana que movimentava esse mercado. Então, o Roberto Marinho, quando viu ali que o governo queria proibir os gibis, e quando ele viu que os gibis davam muita grana, ele tinha dois motivos pra entrar nesse comércio e defender os gibis. Ele foi um cara que foi o maior defensor dos gibis. E, talvez, por um tempo ali, a gente conseguiu ter gibis somente por conta dele. Só não foi proibido por conta dele, tá ligado? Os dois motivos eram, primeiro, era uma grande fonte de renda, e se ele não pegasse, algum concorrente pegaria e ficaria maior que ele. E, segundo, o Samuel Weiner, que era o dono do Última Hora, que era um jornal concorrente, era contra os gibis. Ou seja, ele falou, se ele é contra, eu sou a favor. E foda-se, não vou nem olhar direito. E agora a gente vai conectar as coisas. O Samuel Weiner e o Última Hora apoiavam quem? O Getúlio Vargas. Então, daí que vem a treta toda. Com aquela treta lá do Getúlio Vargas, surgiu essa treta dos jornais, e quase que o Gibi acabou extinto aqui no Brasil. Olha que doideira. Então, em 1945, ele já tinha o seu candidato, apoiou, perdeu. Em 1950, ele tinha o seu candidato, apoiou e perdeu pro Getúlio Vargas, que voltou pro governo, certo? Nossa, imagina a raiva que ele ia ter. Aí ele tava com uma raiva desgraçada. E foi onde ele começou a descambar, literalmente, contra o Getúlio Vargas. Ele já não tinha mais limite. Era um jornal contra o presidente, entendeu? Em 1953, foi quando começou esse movimento. E o que aconteceu logo em seguida? O Getúlio Vargas tirou a própria vida. Nossa, verdadeiro. Então, o que aconteceu? O tiro do Roberto Marim saiu pela culata, tá ligado? Porque as pessoas, logo em seguida, acabaram endeusando o Getúlio Vargas por ter tirado a própria vida. Viram ele ali como uma pessoa que tava passando por vários problemas, passando por melancolia, que hoje seria a depressão, né? As pessoas começaram a dar apoio pro Getúlio e foram contra o Roberto. Tanto é que a primeira emissora da história a ser apedrejada foi a Rede Globo. Olha que legal. Além disso, os carros da Rede Globo foram tombados. Muita coisa do jornal O Globo acabou sendo destruída por conta desse enfrentamento que ele tinha feito com o governo. Então, o Roberto Marim pegou ali uma lição de vida muito importante dali pra frente. Qual que era? Nunca mais me posiciono contra o governo. E dali em diante, a Rede Globo sempre foi favorável ao governo que tá no comando. Hoje, talvez, seja a primeira vez que a gente vê isso mudar. Que é o governo Bolsonaro e a Globo com certeza tá contra o governo Bolsonaro. A gente consegue ver isso claramente. Mas até o governo Lula, a gente viu muito a Globo se comportando de uma mesma forma por conta dessa época. Por conta da merda que deu nessa época nos anos 50, entendeu? Pô, mas imagina também o medo dele, né, mano? É, então, tipo, enquanto ele... Se você for ver, enquanto ele tava vivo e tava com a influência pesada em cima da Globo, ele mexia na Globo. Ele era muito influente. Não era um dono, assim, que tava distante e só pegava os lucros, entendeu? Ele era um cara que atuava e, se, inclusive, ele acreditava em algo, ele botava pra passar na programação dele. No meio de novela, no meio do que fosse, entendeu? Tipo, meio que disfarçado pra comunicar o que ele queria comunicar pro povo. E, inclusive, quando veio o Kubitschek, né, lá em 55, ele apoiou o Kubitschek, de certa forma. Fez ali umas críticas moderadas. Ele tinha uma crítica muito grande contra a Petrobras, na época do Getúlio Vargas. Não queria que ela fosse criada. Foi mudando isso na época do Kubitschek. Inclusive, na época do Kubitschek, o que ele ganhou? Ganhou a primeira concessão pública dele. Foi ele que ganhou espaço da televisão lá no Rio de Janeiro. Ou seja, ele começou a aprender que, se ele ficasse quieto e se ele falasse o que era pra falar, ele ia ter alguns prêmios e ia ter algumas coisas em troca, entendeu? E quando veio o governo de 1964, que era o governo militar, ele apoiou também. Inclusive, naquela época, todos os canais de televisão apoiaram. A Globo ainda não existia em 64, mas foi logo em seguida, em 65, que estreou na televisão, certo? Que ganhou a concessão pública. Então, a gente começa a ver que, realmente, tem conexão direta com o governo, a Rede Globo, entendeu? E, naquela época, como eu falei, não foi só a Rede Globo que apoiou, durante o governo militar, o governo militar. Só teve um canal que não apoiou o governo militar. Se chama TV Excélsior. Você já ouviu falar nela? Não, porque ela foi extinta. Ela perdeu a concessão por conta de criticar o governo. Nossa! Então, a gente começa a perceber como que funciona a dança das cadeiras, né? Foi durante o regime militar que Roberto Marinho deu um salto na expansão de seus negócios ao inaugurar, em abril de 1965, a TV Globo, canal 4, no Rio de Janeiro. No ano seguinte, ele adquiriu uma nova concessão, o Canal 5 de São Paulo, a TV Paulista, e que iria se tornar na TV Globo São Paulo. Em 1968, ele conseguiu a concessão do Canal 12 de Belo Horizonte. Depois, Marinho conseguiu mais duas concessões, em Brasília e Recife. Um ano após iniciar suas operações, em 1966, já era a quarta maior emissora do país, sendo na época superada somente pela Tupi, TV Excélsior e Record TV. No entanto, a Globo foi subindo de posições e, desde o ano de 1969, passou a ocupar a liderança na audiência do país. Mas, para poder comprar a concessão pública, o que o Roberto Marinho fez? Na verdade, na época, existia uma regra que era a proibição do investimento estrangeiro. Que, basicamente, é o seguinte, ninguém que fosse estrangeiro, ninguém que fosse de outro país, poderia ser dono de uma concessão dessa. Era essa a regra. Na época, uma outra editora grandiosa, que era igual ao Jornal Globo, era a editora Abril. E a Timelife, que era um grupo de comunicação americano, foi atrás do dono da Abril para ser o dono dessa concessão. Para comprar essa concessão através dele, entendeu? Meio que burlar essa regra aí. Só que o dono da editora Abril era estrangeiro, pô. Aí o cara ficou com medo e não deu para ele. Acabou caindo no colo do Roberto Marinho, tá ligado? Nossa, que sorte. Muita sorte. E aí o Roberto Marinho, que não era bobo nem nada, fechou com os caras, porque ele não tinha grana para comprar a concessão. Já tinha bastante grana, mas ainda não tinha para a concessão da televisão. A concessão que você está falando é o espaço... É, o direito de transmitir. A concessão é o direito de transmissão ali, né? Aquilo ali é uma concessão pública. O que isso significa? Que aquilo ali pertence ao governo que eles passam na televisão, entendeu? E ele é dado para alguém ou vendido para alguém. Nossa, que piro. Eu não sabia disso. Não sabia? Não, eu pensava que tipo assim, que nem a Globo, ela tem a rede dela. Aí ela compra o canal e ela pode fazer o que quiser, tá ligado? Não. Existe um número limitado ali de canais. Por isso que a gente só tem alguns canais na TV aberta e tem vários outros na TV fechada. Porque daí é diferente. Aí você consegue abrir meio que do nada, assim, do jeito que você está falando, entendeu? E na época a Time Life mandou não só o dinheiro, né? Para poder fazer esse investimento, como também ele mandou as pessoas para trabalhar aqui. Os primeiros grandes chefes ali da Globo eram americanos, não eram brasileiros. E faz sentido, se você parar para pensar, não tinha muita gente com experiência em televisão naquela época. Porque as TVs que existiam eram menores. Tinham muito menos equipamentos e não tinham aquele know-how que os americanos tinham. Na época, o investimento que foi feito foi usado para comprar um prédio para a TV Globo. E a ideia era que ele fosse dado para a TV Globo e os caras da Time Life ficassem com uma parte da TV Globo, né? Mas o que aconteceu? O Roberto Marinho preferiu alugar o espaço, porque ele não é bobo nem nada. Tirou os caras da jogada e em 69 ele já comprou deles o prédio com o dinheiro do negócio que os caras investiram e criaram para ele mesmo, tá ligado? Nossa, mano, o cara é muito empreendedorista. E um ano depois que a Rede Globo conseguiu a concessão, que foi em 65, em 66 já tinha uma CPI aberta para ver se a Globo poderia continuar com a concessão. Por quê? Porque o investimento não tinha sido feito por um estrangeiro, mas ele tinha pego um empréstimo com o estrangeiro para fazer o investimento, certo? Ah, entendi. E na época eles ficaram discutindo isso por um tempo e no final das contas eles decidiram o seguinte, não pode pegar empréstimo com ninguém de fora para ter um canal. Ou seja, a Globo perdeu a concessão? Não. Eles falaram, não, mas no caso da Globo já foi, então deixa aí. Aí agora é onde vem uma outra mutreta gigantesca. Qual que seria essa mutreta? Seria um acordo entre Rede Globo, governo militar brasileiro e governo dos Estados Unidos. O governo dos Estados Unidos teria indicado para o governo militar, de alguma forma, que seria bom eles deixarem a Globo continuar existindo, certo? E para continuar tendo inclusive esse investimento dos americanos e ter uma televisão muito melhor do que qualquer outra brasileira, dominar a audiência e dali em diante passar o que bem entender nessa televisão. Ou seja, seria uma televisão que seria do lado do governo militar. Seria uma arma para o governo militar deixar a Globo existir. Sim. Você entendeu? Inclusive, quem já contou sobre isso foi o Daniel Kozlovski, que é um escritor de Porto Alegre e que escreveu o livro A História Secreta da Rede Globo, que foi lançado em 1983. Cara, tanto nesse livro quanto em outras produções, mostra realmente esse acordo ali muito forte. E se esse acordo realmente existiu, você começa a pensar, mano, será que eu fui a vida inteira meio que doutrinado a pensar coisas pela Rede Globo? Já que a Globo meio que domina o Brasil? E aí é onde você começa a contestar o quanto que a Globo realmente tem essa moral que ela tem, tá ligado? O quanto que dessa moral é real. E às vezes é até ruim, porque como ela tem a maior parte da grana, ela realmente consegue ter os melhores profissionais, certo? Os profissionais que estão lá, o William Bonner, alguém duvida que ele seja um ótimo apresentador ou um ótimo jornalista? Ninguém duvida, entendeu? E isso acaba atacando direto os caras, porque os caras em alguns momentos foram utilizados pelo Roberto Marinho, foram utilizados pelas vontades da família Marinho pra poder falar o que eles queriam, você entendeu? Inclusive, existe um canal chamado Canal 4, que é lá dos ingleses, que é uma concessão pública também, que fez um documentário chamado Muito Além do Cidadão Kane. Pra quem não viu Cidadão Kane, Cidadão Kane é baseado num outro... Tipo um Roberto Marinho da Europa, certo? Que foi um cara que dominou a comunicação lá e fez o que bem queria, certo? Botou quem queria na presidência, tirou quem queria da presidência, parecido com o que era o Roberto Marinho. E os ingleses, Canal 4 é dos ingleses, eles olharam pro Roberto Marinho, isso que é o mais difícil, os europeus olharam pra cá, porque vale lembrar, pra maioria deles a gente, né? É louco. Eles não ligam pro que acontece aqui, tá ligado? Eles olharam pro Roberto Marinho e falaram, Esse cara é muito além do Cidadão Kane. Olha que doideira, cara, tá ligado? Então, na época, a Rede Globo entrou com um processo proibindo que aquele documentário fosse exibido aqui no Brasil. Eles queriam proibir que o documentário fosse exibido. Só que em 2009, a Rede Record comprou o documentário e exibia partes dele quase que diariamente, assim, ó. Nossa! Pra mostrar mesmo pra galera, olha aqui, ó, quem era o Roberto Marinho, que a Globo tanto destaca e a Globo tanto vangloria, né? Como consequência disso, em 2013, a Globo teve que se posicionar e falou que o apoio que eles fizeram ao governo de 1964 foi um erro. Isso é uma posição oficial da Rede Globo hoje em dia, certo? Mas, deixando um pouco essas tretas de lado, vamos falar um pouco dos programas que ajudaram a Rede Globo a se tornar o que é, né? O Jornal Nacional, por exemplo, foi ceia em 1969 e tá até hoje lá passando pra gente, mano. Ô, mano, e tem muita audiência, né, mano? É o programa de maior audiência no horário até hoje. É, mano, tipo, todo mundo para pra dar boa noite pro William Bono. É igual eu falei, é uma credibilidade que os caras têm que não existe igual. Tu não duvida de nada que passa no Jornal Nacional. Então, tipo, também pra chegar nesse nível, imagina o trabalho de profissionalização que a Globo teve que fazer. É, verdade. Porque não pode chegar nada errado lá. Porque qualquer coisinha que chegar errado na Globo vai virar uma teoria da conspiração enorme. Ah, e por que vocês erraram? Então vocês estão querendo ajudar esse. Vocês estão querendo ajudar aquele, entendeu? Durante a Copa do Mundo de 70, Embratel permitiu que a Globo fizesse alguns testes com transmissão colorida. Também foi um novo marco que eles quebraram. Outro marco que eles quebraram foi quando, pela primeira vez, eles transmitiram ao vivo via satélite. Nossa. Fizeram uma entrevista direto de Roma com o Papa. Imagina. É, é um nível, né, da Globo. E em 1974, o Jornal Nacional passou a ser transmitido em cores. Ou seja, ficou cinco anos sendo transmitido em preto e branco. E foi só em 1975 que a Globo começou a transmitir para quase todo o país ao mesmo tempo. Se tornando, assim, a emissora de sucesso que ela é. Nossa, que pira. Antes ela não... Não tinha conteúdo próprio para cada local. E tinha locais que ainda não tinha Globo. Caramba, que pira. É igual o que tem hoje, né? Que nem aqui no Rio Grande do Sul tem a RBS, se eu não me engano, né? Que daí é a Globo do Sul. Aí ela... Depois ela acabou fazendo o outro caminho, né? Ela acabou criando o conteúdo próprio de cada local, principalmente jornalístico, né? E esse conteúdo tipo de novela, de filme, ele é meio que nacional, entendeu? Então, tipo assim, o filme que passa não é um filme catarinense, não é um filme do Rio Grande do Sul, mas é um filme do mundo, entendeu? Mas o jornal... Agora o jornal é daqui. Em 1991, o Roberto Marinho lançou a Globo Sat. Na época ele tinha quatro canais. Telecine, GNT, Multishow e Top Sport, que depois virou Sport TV. Hoje só Sport TV tem três canais. E hoje a Rede Globo tem 33 canais embaixo do seu guarda-chuva. E é a quarta maior empresa de comunicação do mundo. Só perde para três americanas. E é isso. E mais ninguém é maior do que a Rede Globo. Caramba, mano. Tipo assim, ele só perde... Ah, lógico, os americanos ali... Você viu, os americanos ajudaram a Globo a surgir, tá ligado? Então, tipo, é meio que impossível você alcançar os casos, porque os caras estão nesse jogo há muito mais tempo. Isso. Certo? E em 1995 foi quando surgiu o Projac, que a gente conhece, que é... Cara, sabe qual o tamanho do Projac? Mano, eu sei que é grande, mano, mas não consigo nem pensar o tamanho. Mano, o Projac tem 1 milhão e 600 mil metros quadrados. Mano, é um bagulho que não tem como competir, tá ligado? Como é que a band vai batendo nisso daqui, parceiro? Meu Deus, mano. Mas não tem como, tá ligado? É impossível, mano. Ó, lá dentro tem estúdios, fábrica de cenário, tem fábrica de cenário, tem fábrica de efeitos especiais, confecção, tem um lugar só para costurar... Fantasia, roupa, vestuário, tudo. Tudo que precisar, tá ligado? Tanto que a galera que vai para a Globo fala, pô, uma coisa legal da Globo é que se eu falar assim, ah, quero fazer uma piada... Lembra do TV na TV? Sim. Que tinha o Marcelo Adnet? Então, o Adnet queria fazer uma piada vestido de Beto Carreiro. Ele conseguia a roupa igual do Beto Carreiro, o cavalo igual do Beto Carreiro. Se duvidasse, ele ia para o Beto Carreiro para fazer a piada. Não, eles montavam o Beto Carreiro lá dentro do Projac. Tá ligado? Então, eles conseguem fazer exatamente igual, porque sempre teve esse investimento para manter o padrão Globo, certo? Além disso, eles ainda têm cidades cinematográficas, ou seja, são cidades que são feitas só para gravar, que estão dentro do Projac. Nossa, imagina, mano. Eles realmente são uma Hollywood brasileira, né? Cara, é uma Hollywood brasileira com a diferença que Hollywood não é, tipo, uma organização. São várias contribuindo para existir lá. E aí tu imagina o tamanho da Rede Globo, né? Em 1982, a TV Globo foi acusada de tentar impedir a vitória de Leona Brizola para o governo do Rio de Janeiro, no episódio conhecido como Caso para Consult. Em 15 de março de 1994, o apresentador Cid Moreira teve que ler no Jornal Nacional um texto noticiano que Brizola havia ganhado na Justiça Brasileira o direito de resposta. Tudo na Globo é tendencioso e manipulado, teve de afirmar o locutor. Marinho passou a apoiar a candidatura moderada de Tancredo Neves, contra Paulo Maluf, que era candidato do governo militar. Ele também manteve sua influência no governo herdado por José Sarney, tendo conseguido mais quatro concessões públicas de televisão, e até mesmo indicando dois ministros, Leone das Pires, ministro do Exército, e Antônio Carlos Magalhães, ministro das Comunicações. Na eleição presidencial de 1989, Marinho apoiou Fernando Collor de Mello. Um episódio marcante na campanha eleitoral foi o último debate televisivo entre Collor e Lula no segundo turno, transmitido ao vivo pela Rede Globo, que foi bastante disputado entre os dois candidatos. No entanto, no Jornal Nacional, a emissora apresentou uma edição do debate muito favorável a Collor. A parcialidade da TV Globo conseguiu influenciar boa parte dos eleitores que ainda estavam indecisos às vésperas daquela eleição. Marinho, até agosto de 1992, apoiou Fernando Collor, quando a campanha pelo fim do seu governo já era popular em grande parte do Brasil. Entre 1994 e 1998, ele apoiou as campanhas de Fernando Henrique Cardoso. E além de tudo que ele fez na Rede Globo, ele sempre foi uma pessoa de muita importância histórica, ele teve amigos importantes, como, por exemplo, o Portinari, o pintor Portinari, quando ele conheceu em 1942, ele comprou duas telas na época do Portinari. E um outro momento de muita grandeza do Roberto Marinho foi quando, em 83, ele ganhou o Emmy de Personalidade do Ano. O cara ganhou um Emmy, mano, sendo brasileiro. Nossa, imagina. Cara, eu quero que vocês sempre lembrem o seguinte, mano, pro mundo, pra Europa, principalmente pra Europa, ali pros Estados Unidos, a gente é como se fosse bosta, mano. É essa real, tá ligado? Vamos lembrar isso. A gente pode fazer o que quiser aqui, tá ligado? Tipo, a gente, em 97, tem os vascaíneos palmeirense que falam que o Edmundo foi o melhor jogador do mundo. Sim. Jogando aqui. E ele nunca seria eleito o melhor jogador do mundo, tá ligado? Porque ele tava jogando aqui. Tudo que é do Brasil é mais difícil de ser destacado e ser premiado. Então, pra ele estar sendo destacado e premiado, é porque ele tava sendo notado lá fora, porque os caras não conseguiam mais ignorar o que o cara tava fazendo aqui, entendeu? Inclusive, essa influência que eu falei que ele usou pros interesses próprios, ele também usou pra coisas boas, como, por exemplo, durante o governo militar, apesar de apoiar o governo militar, ele foi um dos poucos que abriu espaço pra criticar o governo, certo? Que é muito importante, gente. Qualquer governo que tiver no poder tem que estar recebendo crítica pra ficar melhor, pra ficar mais próximo do que o povo quer, entendeu? Então, ele deu espaço, inclusive, um cara que conviveu com ele depois fez uma entrevista falando dos meus comunistas cuido eu. Tá ligado? Como se ele tivesse os comunistas que ele gostasse de ouvir, que ele achava legal o jeito que o cara falava, o jeito que o cara escrevia, e ele colocava lá pra falar o que ele bem entendia e meio que permitia até onde ele queria, entendeu? E em 1977, ele criou a Fundação Roberto Marinho, que é uma fundação que existe até hoje e que é totalmente focada em educação. Inclusive, foi a primeira vez que uma iniciativa privada, ou seja, uma pessoa e não um governo, criou um canal comunicativo só pra educação. Olha que doideira. Da hora. Ele criou o Telecurso, Globo Ciência e Globo Ecologia. E dessa época também veio a TV Futura. Aliás, uma parte da TV Futura é feita na faculdade que eu estudei. Então, eu vi lá uma galera da TV Futura já. Pô, que da hora. E em 1987, a revista Forbes declarou que ele era o homem mais poderoso do Brasil. Mais poderoso até mesmo do que o presidente, tá? Porque ele era o cara mais influente. Na época, a Globo tinha 80% da audiência do país, ou seja, ele falava com realmente a imensa maioria e o que ele falasse era meio que verdade, era meio que lento, entendeu? Inclusive, lá em seguida, em 89, é onde tem aquele episódio polêmico do debate entre Collor e Lula, né? Onde o debate foi totalmente, é... cara, adulterado. O debate teve adulteração. Isso aí você pode ser a favor ou contra o Lula, mas todo mundo tem o direito de, tipo, né? Se o cara foi pro debate, ele tem o direito de ser exibido o debate incompleto, né? É, isso é verdade. E na época, ele deu uma limpada ali pro Collor sair por cima, porque ele queria o Collor e não queria o Lula, certo? E quando isso aconteceu, a chefia do Jornal Nacional mudou, mano. Olha pra você ver o nível das consequências. Aquilo ali gerou uma briga interna tão grande dentro da Globo, porque muita gente viu aquilo como um absurdo. Falou, cara, eu sou jornalista, eu tenho que passar a verdade, eu não posso transformar a verdade só porque o dono quer. Tanto que foi nessa época que entrou o Boni, que é o pai do Boninho, certo? Que era o cara muito mais fácil de lidar, um cara que não batia tanto de frente com o Roberto Marinho e que era um cara que ia ser mais fácil pro Roberto Marinho fazer as vontades dele, certo? E o Roberto Marinho continuou com essa polêmica, com essas boas ideias educacionais, com essas boas ideias como, por exemplo, da Lei Maria da Penha. Sabia que a Lei Maria da Penha é quase que 100% um projeto da Globo? Sério? Porque, assim, a Globo, quando estava tendo essa época de muita agressão contra as mulheres, a Globo exibiu três novelas ao mesmo tempo onde as mulheres eram agredidas pelos maridos. Ah, aquele Laços de Família, tinha umas, né? É antes disso. É antes disso. Eles exibiram essas novelas onde mostrava as mulheres sendo agredidas e mostrando que as mulheres tinham que ir pra delegacia, mostrando que tinha que ter uma lei por essas mulheres. É um debate que era feito no meio da novela pro povo ver e debater em casa, tá ligado? Então teve muita coisa legal que ele fez, teve coisas que ele fez que eram as vontades dele e aí a gente também tem que se perguntar em algum momento, será que se a gente tivesse o poder dele, a gente não faria a mesma coisa? É, né? Pelas coisas que a gente acredita? Isso que é foda, né? Durante a década de 90, Roberto passou a cuidar pessoalmente de sua sucessão nas organizações Globo, compartilhando com os filhos as responsabilidades na direção, mesmo ele ainda sendo o líder de todo o conglomerado. Em 1998, ele se afastou do cargo e aos 98 anos, ele acabou falecendo na noite de 6 de agosto de 2003, vítima de uma embolia pulmonar. Deixou como legado um dos maiores mais poderosos impérios não só do Brasil como do mundo. As organizações Globo, um conjunto de empresas de comunicação que engloba a mais importante televisão da América do Sul, emissoras de rádio, quatro jornais, uma editora de revistas e livros, gravadora, gráfica, TV a cabo e produções para a internet e que emprega cerca de 20 mil funcionários, com certeza está marcada tanto na política quanto em toda a sociedade brasileira. E em 2003, ele deixou uma fortuna para os filhos de 1,5 bilhões de dólares, certo? 1 bilhão e meio de dólares, que eu acho que é pouco ainda, perto do que, né? Né? Perto de tudo que ele fez, né? E o filho dele, que começou a cuidar ali em 2002 da empresa, um ano antes da morte dele, fez uma reestruturação da Globo, deixou tudo muito mais profissional, com isso teve muita gente que era muito considerada que acabou saindo da Rede Globo, com isso ele teve algumas perdas, mas no geral foi um grande negócio que ele fez, ele foi um grande estrategista, assim como o pai dele, certo? E ele conseguiu fazer a Globo crescer, por incrível que pareça. Hoje a família Marinho tem uma fortuna de 5,7 bilhões de dólares. Nossa! A gente está falando de... E é de dólar, né? É, cara, a gente está falando de 19 anos depois. Se você parar para pensar, não é tanto tempo assim, entendeu? Ele conseguiu mais do que triplicar, quase quadruplicar o dinheiro que o pai dele deixou para ele, entendeu? E hoje a família Marinho é a sétima família mais rica do país e tem uma influência que nenhuma outra tem, obviamente. Bom, mas esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa a notificação e ajuda a gente aí espalhando esse vídeo para os amiguinhos, beleza? Tamo junto, valeu, é nóis! Tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti